Como cuidar da sua saúde ginecológica? São tantas dúvidas, será que eu tenho que fazer os preventivos todo ano? A partir de quando eu começo? Tem aquela pergunta também, que é saúde íntima, mas eu posso usar esses sabonetes para lavar a vagina? São tantas coisas e no fim, no fundo, está todo mundo sem informação adequada, sem saber o que fazer e sem se cuidar de verdade, sem cuidar da saúde ginecológica. Então é hoje que eu converso rapidinho sobre isso aqui com vocês, a gente está para encerrar as inscrições para o novo workshop. Então já estou avisando vocês, quem ainda não fez inscrição, aproveita, a gente está indo para as últimas vagas já. Então nos próximos dias a gente já fecha, tá? E é uma excelente oportunidade aí de você vir e se cuidar nesse assunto, se conhecer, se reconhecer. Eu estou fazendo um e-mail agora para as pessoas que recebem os meus e-mails e eu estava contando o quanto a gente tem altos e baixos, né? Emocionais. Então tem um dia que a gente está super bem, super para cima, né? Super empolgada e tem dia que a gente está mal, a gente está deprimida e a gente fica procurando um porquê, né? Ou sempre acha que é o mesmo fato, coloca a responsabilidade em algo externo. Mas quando a gente lembra que os nossos hormônios oscilam, né? A cada semana do mês, a cada semana do ciclo, a gente tem a consciência de que muitos baixos e altos têm ajuda desses hormônios. E aí quando a gente identifica, quando a gente está no baixo e a gente vê que nós estamos com uma baixa hormonal junto, fica mais leve. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, eu vou fazer 41 anos em dezembro. Então eu já estou numa fase, né? As mulheres quando começam a chegar nos 37 até uns 42, né? Estão naquela baixa hormonal que começa a acontecer, na verdade, a partir dos 35. Mas se a gente pegar dos 38 até os 42, está mais. E eu vejo muitas mulheres relatando o uso de antidepressivo nessa fase. O antidepressivo está virando uma coisa muito comum, infelizmente, e não deveria ser, né? O que causa a depressão? Tem fatores químicos? Sim. Sim, tem fatores químicos, tem fatores hormonais, tem uma série de coisas. Mas dificilmente uma pessoa que entra numa depressão mesmo está olhando para a própria vida. Está fazendo um trabalho terapêutico, psicológico, tendo uma escuta, né? Para poder olhar para as dores que não foram vistas, olhar para os problemas que não está conseguindo resolver sozinha ou sozinha. E a gente entende que é a união de duas coisas. E as mulheres, nessa faixa de idade que eu estou agora, começam a perceber uma baixa, uma depressãozinha, assim, muito maior em determinadas fases do ciclo. E quando a gente tem informação e se conhece ao longo do ciclo, a gente tem consciência de que altos e baixos podem sim estar associados à nossa questão hormonal. Então, eu falo muito disso aqui, falo sempre que possível, né? O que pode desencadear a depressão? A gente já sabe que o DIU de cobre está associado a casos de depressão, o uso da pílula anticoncepcional, dos hormônios que bloqueiam o ciclo, porque estão bloqueando hormônios naturais. E dentre esses hormônios naturais é a nossa progesterona, que é o hormônio feminino, é o hormônio da libido, né? Está bloqueando a nossa ovulação. Então, a gente precisa lembrar que olhando pra vida, né? Nesses altos e baixos, quando a gente se conhece, quando a gente conhece tudo isso que eu estou explicando no próprio corpo, a gente começa a diagnosticar com mais clareza o que a gente precisa. E na maioria das vezes o que as mulheres precisam não é de um antidepressivo. É se conhecer, se reconhecer, ter um tempo pra si, fazer as pazes com a relação com a mãe, com o pai, que inconscientemente sempre tem briga, né? E que estão refletindo na vida, no útero, na nossa condição como mulheres aqui, nessa existência, né? Então, agora falando melhor sobre como cuidar da saúde ginecológica, eu acho que a Bel Said, que é ginecologista, que é da ginecologia natural, né? Ela fala uma coisa muito sábia. Ela diz que os preventivos são exames invasivos e que eles não deveriam ser feitos anualmente. Porque a gente não precisa disso. E uma mulher, por exemplo, que já fez meu workshop, não precisa fazer preventivo, né? Por que que ela não precisa? Não sei o que eu estou falando, são elas. Porque elas conhecem o corpo e elas sabem quando tem algo que está além da percepção emocional e da capacidade delas diagnosticarem. Então, eu, por exemplo, Karine, não vou a um ginecologista há praticamente seis anos. Por quê? Porque eu conheço o corpo, né? Eu sei o que o meu corpo reage, eu sei quando tem alguma coisa errada. E agora começou a aparecer uma coisa errada que está além das minhas possibilidades. Eu sei a origem emocional, eu estou fazendo o tratamento natural, mas eu preciso ser examinada agora. E além disso, muito provavelmente, agora seja o momento de eu fazer preventivos. Porque eu estou com 40 anos. Então, agora, eu não preciso ficar indo todo ano fazendo preventivo, fazendo transvaginal, que é um exame invasivo, desconfortável. À toa. À toa, porque eu me conheço. Uma pessoa que não se conhece, que não passou pelo workshop, que não conhece o corpo, que não tem essa propriedade, muito, muito, é muito provável que fique refém do sistema. E aí, o preventivo faça parte do trabalho que só nós mesmas podemos fazer. Que é saber se está tudo bem com a gente. Né? Então, esses dias, domingo, eu fiz uma live aqui de perguntas e respostas. Apareceu uma pessoa... Não, domingo não. É... Foi abrir a caixinha de perguntas. Uma pessoa falou, meu exame deu NIC1. O que que é isso? Está falando como o colo do útero está. Né? Então, se deu 1, quer dizer que está tudo bem, mas tem alguma irregularidade ali, pode ser uma feridinha, alguma coisa, mas que não cheira e não fede. Então, a médica falou, está tudo certo com você. E a mente da pessoa pega tanto no negativo, que porque deu NIC1, e ela, somando a falta de informação, ela mandou, deu NIC1, a médica falou que está tudo bem, mas estou apavorada, eu não tenho o que fazer. Porque o que eu vou falar para ela é a mesma coisa que a ginecologista dela falou. NIC1 está tudo certo, está tudo bem. O que você precisa fazer é cuidar da tua mente. Como a tua mente está olhando para as coisas? A mente, geralmente, é padronizada no negativo. Aí, pega lá, não deu zerado, NIC1, a pessoa já acha que alguma coisa além do que o médico está falando. Mas se fosse alguma coisa além, o médico seria o primeiro a falar. Né? Então, fazer o preventivo, né? Passar por uma consulta com o médico, regradamente, eu acho que é depois de um certo período e quando a gente realmente se conhece e vê que tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Eu não tenho como saber como estão as minhas taxas hormonais com 40 anos se eu não tiver um pedido de um médico para fazer um hemograma e ver essas taxas hormonais. Né? Eu não tenho como fazer isso sozinha. E isso é o cuidar da nossa saúde ginecológica e utilizar o sistema de saúde que a gente tem com consciência, com conhecimento. Né? Então, assim, eu vou fazer 41 anos, a minha menstruação ainda é regular, mas ela vem mudando um pouco o perfil dela nos últimos 4 meses. Mas junto com essas mudanças, eu tô passando por mudanças na minha vida nos últimos 4 meses. Uma série de coisas que encaixam com tudo que eu explico na ginecologia emocional. Mas quem vai tirar a prova mesmo é o aparato tecnológico que só a medicina tem. Então, agora é o momento de eu ir lá e ver como é que estão as minhas taxas hormonais e ser examinada. Eu preciso ser examinada. Ver como é que tá o meu colo do útero, como é que tá tudo isso. Porque desencadeou há mais ou menos um mês atrás uma vaginose. Que eu fiz toda a investigação emocional aqui comigo, olhei pra toda a minha história. Tô utilizando, né, um tratamento natural que é uma garrafada pra vaginose com especialista com a Ana Sazanoff, que tá dentro do curso com a gente, do workshop. Né? Então, quem tá vindo pra essa turma tem a aula da Ana lá dentro também. E assim a gente cuida com responsabilidade. Então, você só vai saber o ideal pra você cuidar da sua saúde ginecológica de acordo com o autoconhecimento ginecológico, cíclico, que é o que eu ensino dentro do workshop se você tem ou não. Porque, de resto, não tem como você saber. Quantas mulheres estão tratando vaginose e outras infecções da vagina achando que é candidíase e não é? Quantas mulheres estão achando que estão com corrimento porque não conhecem a fertilidade e não é corrimento? E quantas estão com corrimento precisando ser tratado achando que é muco da fertilidade porque não conhecem o ciclo? Gente, é muita falta de acesso à realidade de como funciona o corpo com o sistema ginecológico. Eu acho que, se por um lado, né, eu acho que foi na sexta-feira que eu fiz essa ocitocina e chorei na ocitocina porque tinha saído a vetação do Bolsonaro pra entrega de absorvências descartáveis, né? Então, assim, eu acho que vetar isso tem um lado positivo social. Muita gente tá olhando pra isso. Se não fosse ele ter vetado, talvez boa parte das pessoas que agora estão antenadas, celebridades que estão postando sobre isso, influencers, não fariam todo esse estardalhaço com essa vetação que é digno, é um absurdo ter vetado isso, né? Pra comprar lei de condensado tem dinheiro, pra condecorar todo mundo que é militar tem dinheiro, pra tudo tem dinheiro, né? Mas quando é pra tratar da saúde e da fome não tem dinheiro, né? E esse é o governo que tem menos ainda, porque entre todos os corruptos, né, alguns corruptos ainda faziam pelo povo. Agora, o corrupto que tá, ele não faz pelo povo, né? Mas por um lado, levantou essa bandeira, né, da pobreza menstrual. E a pobreza menstrual é só uma ponta do iceberg, mas muito importante que pode ser resolvida pontualmente, né? Então, eu vivo falando aqui o mal que os absorventes descartáveis fazem. Mas o que a gente precisa pra população carente pra resolver a questão social? Dar absorvente descartável. E é isso que a gente faz, porque a gente tem que ver o acesso à informação que essas pessoas têm, né? Então, eu recebi há mais de um ano atrás um pedido de ajuda de um projeto que queria implementar, dentro dos presídios femininos, os absorventes reutilizáveis de pano, né? Elas queriam a minha ajuda com essa campanha, pra arrecadar esses absorventes e elas distribuírem dentro de uma determinada penitenciária do ABC Paulista. E antes de eu me comprometer, eu devolvi com uma série de perguntas pra elas. E a minha primeira pergunta era, como elas terão acesso à educação e higiene desses absorventes? Porque não adianta nada dar um monte de absorventes de tecido e botar dentro de uma penitenciária se elas não têm como lavar, se elas não têm como secar, se o lugar não é limpo. A gente pode criar um foco de bactérias e fungos naqueles absorventes, ao invés de resolver o problema da pobreza menstrual lá dentro, e da higiene menstrual lá dentro, e da consciência menstrual. E aí elas vão ficar tudo sujo e sem o absorvente pra usar. Então, é melhor ser o quê? Descartar. Nunca me responderam esse e-mail, porque eu acho que ali com as minhas perguntas, já caíram em si, que era uma ideia, mas a realidade era outra. Então, quando a gente fala sobre pobreza menstrual e arrecadar absorventes, a gente tem que pensar em absorventes descartáveis. Porque tem um problema mais grave, que é as meninas não irem pra escola, as mulheres não irem trabalhar, porque não têm absorvente. Qual seria o caminho correto? Primeiro, educação menstrual desde a infância. Por quê? Porque educação menstrual é educação sexual. Se eu tenho pedagogia menstrual na minha infância, na minha adolescência, eu sei quando é meu período fértil, eu sei como fazer a contracepção. Mas é que nem a lei de cotas. Às vezes o começo é um pouco atravessado, não é o ideal, mas tem que ter um começo pra haver uma mudança. E a mudança sobre como cuidar da nossa saúde ginecológica está em você conhecer o teu corpo a fundo, ter acesso à pedagogia menstrual, tá? Então, é isso. É isso, tá? Você que quer desenvolver isso, a gente tá agora com as últimas vagas pra turma 20 do workshop, que é um curso novo, né? E lembrando que lá dentro, a gente tem a Prisciardi, que é nutricionista que trabalha com a modulação hormonal, pra todo mundo que toma pílula por qualquer motivo e quer sair. A gente tem a Ana Sazanoff, que é a maior especialista em ginecologia natural, na minha opinião, na América do Sul. Ela tá lá falando o quanto ervas e plantas são sagradas e a gente não pode usar indiscriminadamente o que é a ginecologia natural de fato. A gente tem lá dentro também a Natália, que é fisioterapeuta pélvica, dando exercícios pra fortalecer a musculatura, tá? Que é importante. Então, você tem ali atividades práticas. Enfim, a gente tá com 10 mulheres lá, trabalhando. Então, fica aqui a sugestão pra não deixarem passar, porque a gente deve encerrar nos próximos dois dias, tá? Todas as informações estão na descrição do nosso perfil ginecologia emocional aqui no Instagram e estão nos stories também, certo? Gente, quero agradecer a todas vocês por estarem aqui hoje. A nossa citocina é curtinha. Recado dado, passado, dito sem enrolação, tá? Saúde ginecológica, como cuidar. Em primeiro lugar, você se conhecer, conhecer o seu corpo e a partir disso utilizar todo o aparato tecnológico e toda a eficiência que os diagnósticos clínicos podem nos dar. Mas até pra gente saber se esse diagnóstico tá certo, a gente tem que se conhecer, né? Eu falei tantas vezes aqui, quantos erros de diagnóstico existem, né? Então, é isso. A gente se vê no workshop e se vê amanhã aqui na nossa citocina nesse mesmo horário. Combinado? Beijo no coração, uma boa semana pra todas nós e seguimos juntas. Tchau, tchau.